Aplicação Blank A aplicação Blank geralmente é usada quando o desenvolvedor necessita realizar um processamento que não requer uma interface. O Blank possui um único evento, onExecute. Tudo o que for digitado dentro desse evento estará dentro da Tags.php's. Mostrarei um exemplo do que podemos fazer usando a aplicação Blank. Digitarei o código ECO. Olá, mundo! E, em seguida, ao executá-lo a aplicação de Blank, teremos algo parecido com isto. Olá, mundo! Um exemplo simples, porém, esta aplicação nos permite criar livremente qualquer layout em HTML com a facilidade de poder usar as macros do Scriptcase. De volta ao Scriptcase, colocarei um código no evento onExecute, para que possamos ver algo mais avançado. Neste código, temos algumas macros Scriptcase, como a macro sclucap, que é usada para executar uma instrução SQL no banco de dados e atribuir o resultado dessa instrução a um dataset. Aqui, podemos ver uma tag de fechamento PHP. Para que possamos iniciar o código HTML, podemos ver o uso do JavaScript, junto com um pouco do CSS, algumas tags HTML, body, style, algumas divs, mais tags PHP. No final deste evento, não podemos esquecer de abrir novamente a tag PHP. Assim, quando executarmos esta aplicação, veremos algo desta maneira. Esses menus não são estáticos. Eles foram armazenados em nosso banco de dados e recuperados em tempo de execução. Isto é apenas um pequeno exemplo do que podemos fazer usando aplicações Blank. Então, vamos lá.